Olá, pessoas! Buenas tardes! Tudo bem com vocês? Muito bem! Quanto ouvir isto este ano, não é mesmo? Com este livro, nessa mesma posição. Pessoal, hoje estou aqui para, primeiramente, um recado e um convite muito importante a todos. E, segundo, para fazer um agradecimento, porque hoje é a nossa última aula. Exatamente! Hoje é a nossa última aula. Então, por isso que o maestro vai fazer um agradecimento, tá? Mas, antes, vamos para o recadinho. Quero convidá-los... Lembra do nosso encontro esta semana? Muito bem! Será quarta-feira, dia 16, às 16h30, para o nosso encerramento do projeto Dulces Histórias, que se chama Piquenique em Dulces. É o momento de vocês fazerem o quê? De vocês tomarem o café com nós, né? A merendinha da tarde de vocês com nós, juntamente com a Elisabeth, tá bom? Então, o maestro pensou e propôs o seguinte. Quem tiver aí alguma camisetinha, algum brinquedo, alguma coisa na cor do livro que a gente trabalhou, né? Do Patito Feo Amarillo, pode estar vestido, tá bom? Então, pode colocar a camisetinha, pode também pegar um brinquedo, estar com a cor Amarillo, tá bom? E nos apresentar na quarta-feira, no nosso encerramento de Dulces Histórias. E também, lembrando, aí do piquenique. Ah, maestro, mas o que é o piquenique? O piquenique, você pode levar o que você quiser para comer. Vai ter um determinado tempo que nós vamos lanchar, tá? Todo mundo junto, tudo bem? O convitinho vai, se ainda não foi, para vocês. Mas será quarta-feira agora, depois de amanhã, às 16 horas e 30 minutos. O piquenique em Dulces. Então, convida o padre, convida a madre, todo mundo que vocês quiserem. Tudo bem? E aí estejam, né, caracterizados aí com uma camisetinha, um bonezinho. Ai, maestro, não tenho, não tenho problema. Pega qualquer coisa, pode ser até um desenho, aí que relembra o patito feio. E é muito importante que vocês estejam na mãozinha de vocês o livro, ele patito feio. Tá? Tudo bem? Perfeito. Outro recado que o maestro quer dar é o seguinte. Na verdade, não é um recado, é um agradecimento. O maestro quer agradecer por todas as aulas, por todos os plantões que nós tivemos este ano. E eu quero, desde já, agradecer a vocês, responsáveis, né, que foi muito importante a participação. Então, desde o momento de assistir as aulas e fazer com os filhos de vocês, com as crianças, até mesmo o momento de entrar nos nossos plantões. Muitas graças. Desejo a todos um ótimo fim de ano, feliz Navidad, próximo ano e até o ano que vem, se Deus quiser. Mas antes, estou aguardando por todos vocês no nosso piquenique em Dulces, no encerramento do Dulces Histórias, quarta-feira. Fiquem com Deus, um fim de ano maravilhoso e abençoado por ele. Tudo bem? Adeus, galerinha. Hasta la próxima. Hasta el próximo ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.